Vocês já viram aquelas saunas que saem direto na piscina? Pois é, coisa de Deus demais, né? Hoje vamos falar sobre sauna com mergulho e vamos passar para os segredos que salvo. Acompanhe aqui com a gente! Sauna com mergulho, o que é isso? Simples, é uma sauna que tem uma passagem direta para a piscina, como essa aqui. Nesse caso, a piscina é semi-enterrada e parte da piscina está dentro da sauna. Muitas são totalmente enterradas e não tem nenhum problema em relações. Agora imagina você aqui dentro dessa sauna, que tem um gerador de vapor elétrico, que tem um bocete top, coisa fina, ligou, dá-lhe 5 minutos já está tudo tomado de vapor, esquentou demais? Toma uma duchinha no rosto e aí você entra na piscina. Pô, fala sério, não tem estresse que resista. E quais são os segredos desse tipo de sauna com piscina? Ou desse tipo de piscina com sauna? Primeiro, se você tiver um risco, nunca estale ele encostado na água. Por quê? Porque ele vai ficar praticamente invisível. E aí vai correr o risco de alguém bater a cabeça nele. E esse tipo de acidente tem a piscina e a coisa séria. Então, deixe pelo menos ele uns 5 centímetros afastado da água. Nessa forma, você vai reduzir bastante o risco de acidente. E ao contrário de que muita gente pensa, e deve estar pensando agora, essa piscina não vai esfriar a sauna não, tá gente? Porque o vapor quente, ele sobe. Com isso, vamos à segunda dica. Toda sauna deve ter um respiro superior e um respiro inferior. Isso faz com que o vapor se movimente dentro ali da sauna e sentimos aquela temperatura mais elevada. Com a sauna com o mergulho, o vidro não encosta ali na água, consideramos que o suspiro inferior seja exatamente essa diferença. Uma dica importantíssima. Crie um degrau de alívio. O que é esse degrau de alívio? É um degrau que a gente faz dentro da piscina, na saída da sauna. Por quê? Esse degrau de alívio vai facilitar que o usuário entre na piscina, a partir da sauna, e que saia da piscina do bem a partir da sauna. A partir da sauna. Normalmente, a gente faz esse degrau de alívio ali com 50 centímetros de profundidade. Dessa forma, a pessoa pode sentar no estereal e ficar ali, eu tomo a nossa unidade dentro da piscina. Quarta dica. Qual a distância ideal entre o vidro e a borda da piscina? Pelo menos um metro. E dessa forma, você poderá fazer um degrau de alívio de 40 centímetros de largura e vai sobrar em torno de 60 centímetros em relação ao vidro, que é uma distância confortável de acesso. Aqui da gente, dimensione o seu equipamento, levando em consideração o tamanho do vidro que você vai colocar. Por exemplo, uma sauna que tem ali 3 metros de largura por 2 metros de comprimento e 2 metros de altura, ela vai ter ali um volume de 12,6 metros cúbicos. Então, ele vai precisar de um equipamento que supra para esse volume. Se você tem um vidro ali de 2 por 3, quer dizer, uma área de vidro de 6 metros, você vai ter que somar essa área de 6 metros aos 12,6 metros cúbicos de área de dentação. Então, vai dar 18,6. Então, você vai precisar de um equipamento que tenha uma potência para suprir 18,6 metros cúbicos. Sexta e última dica. Faça o teto com uma altura máxima de 2,20 ou uma caída de 10% na direção contrária ao banco para que a água que condensa no teto escorra. Porque dessa forma, ela vai evitar aquelas gotículas de água gelada nas costas enquanto você toma aquela sauna quentinha e gostosa. Gostou do vídeo, gente? Se inscreva e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima!